E aí galera, beleza? Hoje eu vou ensinar como dar zoom no vídeo Como dar zoom no vídeo Como dar zoom no vídeo, beleza galera? Então, vamos lá Se você quer mostrar alguma coisa para fazer um bagulinho Engraçado, um vídeo engraçado Alguma coisa do tipo, alguma coisa que você quiser, beleza? Primeiramente, né? Event.Craft, você vai selecionar três opções As duas primeiras e uma Se você não for para a 11, vê se tem aí no 12 ou no 10 Show proprietas Aí o de baixo, normal, é Dictal E o de baixo é Look, não, depois, né? Look, Aspery, Hally Hum, nossa, uma única coisa, tá? Você vai selecionar, deixa eu escolher aqui Para fazer desidera Eu fiz um tutorial ensinando De como fazer Né? Só que não rolou O movimento deu pau ali Vou ver se esse vai dar Você vai clicar aqui Create Here Friday Inset Vou clicar aqui Opa Aí aqui Você escolhe o máximo Primeiro, né? Aqui Eu vou colocar Aqui Depois aqui Sim Depois Aqui E aí galera A Vinicius Tutoriais está na área Galera, como vocês podem ver Eu estou editando um vídeo Mas Esse é o segundo Segundo de tutoriais Tutoriais Beleza, galera? É o segundo Então, para aí E aí Você vai ver Aqui Eu vou ser Outro aqui Mas Google também Entendeu? Tá um lixo Esse computador Tá um lixo Vocês estão Delata 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 Todo mundo Vai Delatar Aqui Eu vou Andrei Aqui E aí Ele está Com o som Slecionei Aqui Tch Tch Pronto E aí E aí Só É o segundo Se você gostou do canal, dá joinha, coloca o like no vídeo, muito obrigado todo mundo que assistiu, nossa cadê a opção de pausar o vídeo, ah que legal, vai surgindo aqui e cadê a opção de pausar o vídeo, ah não, 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 não